Ela está em estado grave no hospital, uma menina de 3 anos. Ela atravessava a rua com a avó durante uma forte chuva em Pires do Rio, na região sudeste do estado. Ela foi arrastada pela enxurrada, foi parar debaixo de um carro. Você acompanha imagens aí, olha, o carro é esse. Eu vou conversar agora com o tenente do Corpo de Bombeiros, Eric Martusselli. Tenente, bom dia, obrigado pela sua participação. Pronunciei certo o sobrenome? Pronunciou sim, bom dia, Marcelo. Bom dia, tenente, obrigado mais uma vez. Como é que foi o socorro dessa criança, hein? Então, ontem, por volta de 10h40, a gente recebeu a ligação, viu, 93. Uma criança tinha sido arrastada pela enxurrada. A gente colocou duas viaturas, uma de busca e salvamento e uma unidade de resgate. Felizmente, ao chegar no local, foi encontrada rápido, mas até esse acionamento, foram 7, 8 minutos, né? Tinha ligação e encontrar a menina lá no local. A menina já tinha sido retirada debaixo do carro, tenente? Não, não. Foi... A avó visualizou junto com o militar e o militar puxou ela por debaixo do carro e ela já apresentava os sinais vitais baixos. Quer dizer, só foi possível saber que a criança estava debaixo do carro? Quando os bombeiros chegaram até então, a avó não sabia, viu ali a criança sendo arrastada e não conseguiu ver onde a menina foi parar? Exatamente. A avó, na verdade, ela achou que a criança ia ser tida para um buraco, mas ela estava em outro local. Então, só quando a guarnição chegou que foi possível localizar a criança. E aí, muita água, né, tenente? Ela debaixo do carro ali com muita dificuldade para respirar. Qual era o estado de saúde da menina quando vocês conseguiram retirá-la debaixo desse carro e quanto tempo ela ficou presa lá? É... Não dá para precisar ao certo quanto tempo ela ficou presa ali embaixo, né? É... Porque a avó, no momento que ela foi arrastada, ela foi procurar uma ajuda e outra pessoa ligou para o corpo de bombeiro, né? Então, não dá para precisar ao tempo. Entre o acionamento e a chegada da guarnição, que foi sete a oito minutos. Então, ela ficou mais tempo. Meu Deus, imagina o desespero dessa avó, o desespero até dos próprios bombeiros que chegaram lá, sem saber onde a criança estava. E aí, os bombeiros, junto com a avó, que encontraram a menina debaixo do carro. Depois de, pelo menos, aí, sete minutos presa lá, com muita água, né? Se afogando. Ela estava consciente quando foi resgatada, tenente? Não, ela encontrava-se inconsciente, né? Os sinais vitais dela eram imperceptíveis. Então, não dá para perceber a respiração nem a circulação dela. Aí, imediatamente, a guarnição iniciou o RTP, né? Que é a massagem cardíaca, para ver se se voltava. E fizeram até a chegada no hospital a ressuscitação cardiopulmonar. E, dali, ela foi levada para qual hospital? O hospital de referência nosso, que é aqui de Pires do Rio. Tá ok, tenente. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho dos bombeiros. A gente fica na torcida agora pela recuperação, né? Que seja uma recuperação rápida aí dessa menina de três aninhos, que foi arrastada pela enxurrada quando atravessava a rua com a Valvalho Alerta também. É, período de chuva está só começando, tá? Muito cuidado aí com essas enxurradas. Às vezes, a gente acha que não vai acontecer nada, principalmente quando envolve criança ou pessoas idosas. Muito cuidado mesmo, tá?